O presidente Bolsonaro decidiu convidar os embaixadores estrangeiros para falar sobre o inquérito da Polícia Federal e o hacker que andou passeando lá pelos computadores do TSE por julgar que as informações nos governos estrangeiros chegam distorcidas, as informações que saem do Brasil. E ele quis ser fonte primária, falar direto com os embaixadores, pois no day after eu constatei que isso é pior do que se imaginava. Os embaixadores com quem eu conversei me disseram que o número de embaixadores que lá estava era, sim, três, quatro vezes aquele número que foi noticiado, que tinha muito mais de cem embaixadores. O embaixador chegou a me dizer que estava todo mundo lá, só senti falta de alguns asiáticos que talvez não tenham tido boa informação a respeito do que era o encontro. Também saiu a informação de que estavam desgostosos. Ao contrário do que eu ouvi, todo mundo achou que recebeu uma deferência do presidente da República falar de um assunto doméstico para uma plateia internacional. Aliás, não é o primeiro que trata disso. Fachin convidou embaixadores para falar sobre as eleições antes do chefe de Estado. E quem representa a política externa brasileira é o chefe de Estado. Mas, enfim... E na saída, uns pouquíssimos cumprimentaram e foram embora. A maioria ficou conversando amistosamente com o presidente. Alguns ficaram vinte minutos. Teve gente que ficou uma hora lá no Palácio Alvorada conversando. Que saiu assim, bom, até agora o anfitrião não nos mandou embora, a gente fica conversando. Vejam só. No day after a gente fica sabendo essas coisas. Nenhuma fonte do Palácio do Planalto. Só fonte diplomática. Disso que vocês ouviram. Bom, a partir deste dia vinte, quarta-feira, abre-se a janela das convenções. Está tudo marcado já. A convenção do PT vai ser no dia vinte e um, em São Paulo. Sem a presença de Lula, que vai estar em Pernambuco. Vai ser meramente protocolar. A do PDT vai ser em Brasília, confirmando Ciro Gomes. Bolsonaro no Rio, no Maracanazinho, no domingo. E o MDB está adiando. Adiando para o último dia. Porque não sabe o que fazer com a candidata senadora Simone Tebet. Olha só. Pior do que ele e o PSDB, que ficou com dois candidatos e agora não tem nenhum. Mas, só para a gente lembrar, o doutor Ulisses, o grande prócer do MDB, quando foi candidato à presidência da República, em 89, teve 3% dos votos. Na eleição seguinte, Orestes Querce, não, era uma grande liderança do partido, teve 4% dos votos. Na última eleição, Henrique Meirelles era o candidato do MDB. Teve menos que o Cabo Daciolo. 1,2%, se não me engano. Então, parece que o MDB, que é um grande partido, mais uma vez, não tem candidato. De Brasília para a Jovem Pan, Alexandre Garcia.